E vamos lá para mais um vídeo de Oddments. Vamos agora nos encontrar novamente com Amani, mas primeiro vou ter que enfrentar esse babaca, quer ver? Vamos lá. Para aqui, seu cara chato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo com você, Amani? O sinal da calamidade da vaca. Ele desapareceu. Sim. É como se tivesse comum completamente. Sim. Acho que significa que nós vamos ter que ficar lendo mais atrás de vacas. Isso é realmente um problema. O que tem de errado? Isso foi realmente uma forma de dizer. Ok. Então quais são seus planos agora que a calamidade acabou e terminamos com isso? Bem. Certamente eu não estou pronto para ir para casa. Não sei o que você está perguntando, certo? Então porque nós vamos nos divertir um pouco. Sim. Vamos fazer isso. Ah, de novo tem que dar o show de cassino, dar o show de cassino. Vamos para os dardos então. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? kk 3 2 2 2 2 3 I've had a hat trick Um pouco de partes que eu perdi agora uh Filho dá Jogo ladrão ai caramba Vai a margaria E aí É um grande vencedor! Eu vou esperar. Ainda bem você! Que chata! Que tal sentarmos um pouquinho em algum lugar? Caderemos! Então... Minha Calamidade realmente se foi? Sim! Eu não vejo nenhum traço igual não! Aparece um pouco preocupado por alguma razão! Já está triste! Será que não vai ter motivo para eu me ver mais? Vamos ver se já é isso! Vamos para o lado do futuro! O que você vai fazer de agora em diante? Eu acho que é melhor esperarmos e vermos como as coisas vão rolar! Mas não tem nada para observar neste momento! Bem, isso é verdade! Entretanto, eu... Ele está agindo um pouco estranho! O que você quer fazer, Yagami-san? O que você quer fazer de novo? Eu quero continuar vendo você! Verdade! Isso seria maravilhoso! Vamos falar com o patrão dela! Vamos falar com o patrão dela! As coisas estão indo bem com o seu patrão! Ele parece estar muito satisfeito comigo! Eu imagino que ele quer continuar usando meus serviços! Vamos falar com o patrão dela! O patrão dela continua tendo cuidado! Ele ainda é a chefe da família Yakuza! Tanto quanto preocupado! Ah, não se preocupe! Nada para se preocupar sobre isso! Vendo mais, eles estão dependentes de mim agora! Entendo! Só tenha cuidado! Muito bem! Ih, não abriu a opção de falar sobre as comunidades ali! Que tal tirar uma foto juntos? Algo para lembrar desse dia! Como ficou? Amani-san! Se o meu sinal de calamidade se for, significa que... Eu estou limpo! Ah, bem! Sobre isto... Eu acho que você não deveria baixar a guarda ainda! Por que isso? Porque... Bem... Você nunca pode saber quando a calamidade vai voltar! Vigilância é... Estar sempre vigilante é muito importante! O que lá você está falando? Acho melhor eu me fundar mais nisso! Não é! Mas eu não esqueci de deixar o seu lugar! Acho que sua calamidade precisa estar bem! Ele precisa ser um obstáculo! Mas... Está meramente assim na minha compreensão ali! Ela não deve acontecer! Mas... Você está dizendo o que ela não consegue dizer? Hum... Bem... É como eu temia! Não apenas o sinal da calamidade desapareceu, mas de todos também desapareceram. Todos os sinais desapareceram. Que diabos! Anteriormente, dei uma olhada no patriarca e com o resto do grupo. E testemunhei algo fora do comum. Mas não muito depois... Eu vi a notícia de que um dos subordinados dele foi faqueado por um inimigo. O que isso pode significar? Bem, eu diria que o sinal de calamidade que eu vi estava totalmente incorreto. Parece que eu não tenho habilidade mais de vê-las. Que porcaria! Espere, você perdeu seus poderes? Não permanentemente. Isso já aconteceu ocasionamente no passado. E ela sempre parecia ocorrer quando estava enfrentando algum obstáculo maior. Bem, alguma ideia do que pode ser? Temos que não. O trabalho está bem. O trabalho está bem. E a minha vida pessoal... Minha vida pessoal está realmente também muito boa. Então não tem nada te preocupando? Correto. Mas ainda assim você não consegue ver o sinal. O que será que está causando isto? Parece que não consigo discernir. E eu não sei o que é que é o senhor. O senhor? Você ainda pode trabalhar assim? Eu acho que você disse que faz sentido. Bem, neste caso, eu vou caminhar com você. Desculpe. Desculpe. Não sei com o significado dessa palavra... Desanimada. Droga, tem de alguma forma de animar ela. Certo, Tissimugusa, vamos colocar o show na estrada. E aí, você? Algum problema? É isso que eu quero saber. Você está pronta, Tissimugusa? Man, de qualquer forma, você está pronta, Tissimugusa. Eu estou. Adeus, Yagami-san. Hum? Hum? Aquele cara, vindo por mim. Vou esperar. E a mensagem para a Mani? Vou pegar a mensagem para ela. Obrigado por sermos hoje. Amanheçamos. Vamos sair de novo. Normalmente. Sair de novo. Interessante. Para mim. É tudo o negócio. Ah, eu vou ter isso em mente. Fala com você mais tarde, então. Estranho. A cidade se deu para cinco. Temos que esperar. Para mandar mensagem para ela ou não. Vamos ver. Não dá para ver a mensagem para ela ainda não. Temos que esperar mesmo. A mensagem da Mani. Ami-san, me disse por te preocupar o outro dia. Também nosso encontro foi divertido. Vamos sair de novo na mente. Sim, vamos. Está sentindo melhor? Eu estou, graças a você. Bem, me informe se algo, que eu poderia fazer algo para você, ok? Você tem meu agradecimento. Passar tempo com você é realmente muito divertido. Espero que possamos fazer isso mais vezes, e a Gamisa. Sim, eu concordo. Vamos ver se essa camidade decide voltar. Com certeza. Com certeza. Dá uma mensagem. E aí, amigas. Você está disponível para nos encontrar agora? Está acontecendo? Não é particular, só quero ver você. Com certeza. Muito obrigado. Onde iríamos nos encontrar? Me sinto mal em fazer alguma imposição a você, então por que nós encontramos no seu escritório? Ok, estarei esperando. Ai meu saco tio! Tchau, tchau, tchau. É só esperar por ela. Não vá achando que você é mais... Ah, você? Você seria... Você vai ter que me desculpar se eu sou tão abrupto assim, mas eu preciso falar com você por um momento. E se tem alguma coisa relacionada ao trabalho? Você fez algum... marcou um horário? Não, eu não senti que era necessário. Eu notei que você estava entrando lá de fora, então... Eu vim para termos uma pequena conversa. Espera, eu acho que eu conheço esse cara. Este é o patrão da uma nissan, se não me engano. É o mau momento? Bem... Eu tenho uma coisa importante para fazer. Então, eu vou fazer isso mais rápido e sem dor como possível. Vou dar para você um momento para você me passar os seus ouvidos e ouvir muito bem. Certo? O que você quer? Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Taqueiro Shimata, também conhecido como o Bestinado Ox de Kamurocho. Não diga. Não sei se eu seja totalmente enganado. Um Ox seria o caso touro ou boi, mais ou menos com uma vaca, certo? É esse mesmo. Ox eu acho que seria touro. Ox é boi. Então tá aí, a calamidade da vaca. Ah, isso deve soar tanto quanto relevante. Mas será que você tem uma tatuagem de uma vaca nas suas costas? Ah sim, eu tenho. É magnífica, na verdade. Ah, a calamidade da vaca aí. Mas é claro que você teria. Bem, de qualquer forma... O que você quer comigo? Você tem que parar de ver a manição. Hã? Nós atualmente estamos comprometidos em algo pequeno. E até mesmo meus homens já sofreram alguns ataques e machucados. E as habilidades da manição com certeza nos ajudaram bastante. Mas parece que ela não tem conseguido ver nada ultimamente. E estamos tendo muitos problemas. Eu sei disso. Por que você quer que eu pare e fique longe dela? Ela disse para você. Por que ela não consegue fazer as leituras? Por que ela está realmente preocupada? Sim, ela disse, mas... Mas ela não parece saber qual que é a fonte disso. Bem, eu acho... Eu diria que isso é tanto quanto muito... Quanto óbvio. É você cara. Hã? Aquela garota começou a se apaixonar por você, mas ela ainda não percebeu. E é por isso que ela está acontecendo isso. Não, isso não pode ser verdade. Eu preciso poder dela de volta imediatamente. Ou então ela não vai conseguir ler meu futuro de novo, de volta. E como eu entendo que ela está tendo algumas questões amorosas, é apenas uma questão de vida ou morte. Pelo menos para nós. Então você poderia parar de vê-la de agora em diante. Dinheiro? Iamos pagar você, é claro. Dois milhões de ienes. Em cash. Em notas vivas. Recusar a chantagem. Eu não entendo as condições, mas infelizmente para você eu não posso concordar com esses termos. Agora se você saísse tudo, eu gostaria que você saísse. O quê? Sabia, eu não tenho certeza se você entendeu as entrelinhas, mas essa é uma oferta que você não pode recusar. Considerando como suas vidas estão em risco aqui, eu não vou voltar atrás. Agora diga adeus para a Mani Sun, de uma vez por todas. Se vocêが em casa, eu não tenho certeza. Yagami-san! Mani-san, não posso? O que aconteceu com você? Tão burro. Acó. Demonstriação. Ele pensa que eu estou fazendo você perder seus poderes. O que? Sim, ele está dizendo que o seu maior obstáculo é o que está bloqueando seu terceiro olho. E aparentemente esse cara, esse cara Ushimata, o seu apelido é uma porcaria de uma vaca. Eu tenho ciência disso. Então se você se importe em forçarmos um pouco, melhor vocês levantarem a caminha. Amani-san sabia sobre o nome do patriarca o tempo todo, não é mesmo? Eu sabia. Eu me desculpo. Nunca ocorreu para você que poderia ser a calamidade da vaca? Na verdade, eu considerei isso. E eu cheguei a essa conclusão muito antes. Então... Por que você não me disse? Por que você não me disse então? Eu queria, mas... Não se preocupe, eu entendi. Ele é seu primeiro cliente, afinal... Você não poderia perder o risco de perder um cliente importante por alguma calamidade que nem foi verificada. Não é isto. Eu estou errado. Bem... Na verdade, eu queria tomar cuidado do meu primeiro cliente. Entretanto... Se ele é realmente a calamidade da vaca, não significa que foi eu que trouxe o desastre para sua vida. Bem, quando você coloca desse jeito... É por isso, desde que eu não posso... Desde que nós continuamos nos Vênus, a calamidade nunca vai embora. E se algo for aumentar ainda mais, o mais próximo que ficarmos, o mais perigoso da sua situação será. Então é por isso que você continuava dizendo que a calamidade estava crescendo. Mas eu não quero admitir isso, ou simplesmente não poderia. Antes que eu soubesse, você se tornou uma grande parte da minha vida. Quero continuar vendo você. Verdadeiramente eu quero, mas... Fazer isso vai trazer para você... Muita... Hum... Muito azar. Esta é a fonte dos meus problemas, tendo mais a razão que meus poderes... Vocês desapareceram. Eu não tinha ideia. Sinto muito, Yagami-san. Parece que a verdadeira calamidade... Era eu. Amani-san. Por favor, me desculpe. Eu vou para casa agora. Ah, mas... Pode acabar sim. O melhor nos pararmos de vermos. De uma vez por todas. Você não pode estar falando sério. Eu vou realmente deixar acabar assim? Lógico que não. Vamos atrás dela. Cadê ela? Não aparece nada no mapa. Vamos ver a mensagem. Pegue a mensagem para ela. Ei! Como você está em estado? Você conseguiu se perder de volta? Sem respostas. Eu sei que ela sugeriu que nós ficássemos afastados. Mas eu vou tentar contar com ela novamente. Mais tarde. Amani-san, como está indo? Ela realmente vai falar comigo? Tem que dar um tempo agora. Tem que dar um tempo agora. Tem que dar um tempo. Ah, mano. Isso aí ficou com pistola. Ah, é uma coisa boa. Não sei. Não sei. Não sei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um desespero que se reserva o método. Certo, se algo estragou em frente, você me avisou. Eu percebi algo enquanto eu estava conversando com você hoje, talvez teve um desvio, se você permitir para resolver esse assunto, o que você está querendo dizer? Algo que deve acabar com todas as minhas preocupações de uma vez, mas pede determinação. Estou ouvindo. Certo, mas prometo que você vai ouvir tudo. Mas é claro. Eu descobri um poder muito maior que minhas previsões. É o poder do nosso relacionamento. Eu quero seguir em frente. Eu me tornei apaixonada por você. Então, se você puder, eu gostaria que você fosse meu parceiro especial. Se você quer que eu seja seu parceiro especial, vou ver o troféu de ter conquistado as quatro garotas. Sim. Eu não estou querendo dizer no aspecto de trabalhar. Eu entendi isso. Não, não. Não vou aceitar né. Vou ser parceiro então. Sem contratos, sem papelada, só amor. E a Gamisa. Você sempre faz meu coração flutuar. Diga Você percebeu isso Quer ver se me viu Não, nem um pouco Eu não posso sentir o destino das outras pessoas Até o meu é um Completo mistério Eu acho que isso é um spoiler É um spoiler pra diversão, certo? Acho que tá certo O que é isso? Posso ver Você consegue ver? Significa sim Eu consigo ver os sinais de calamidade Oh, então os poderes retornaram Sim E mais O seu desapareceu Significa Esse realmente era Era um desvio Tá querendo dizer Diga, nós somos um O par Nós somos O Nós somos um casal Não há nada pra temer Desde que nós ficamos juntos Eu realmente acredito Que não há caminhardade Não há desastres Nem mesmo o próprio destino Que pode Quebrar o poder de nossas laças Sabia disso? Você está certa Eu sinto que nada pode me derrubar agora Eu estou feliz que eu tomei coragem Para tomar Para tomar esse passo final Ser perto Se cair pro seu coração Significa tudo pra mim Por favor Pare com isso Com o que? Amorim é o meu último nome Ok, entendido Então Vamos ficar juntos Tissimug-san Sempre Eu gostei disso Takayuki-san Eu tenho certeza Que o Shimata-san Não vai se segurar contra você Não vai ter nada contra você Agora que meus poderes voltaram Sim Eu não estou mais no caminho da Suas leituras Eu acho Se você tiver problemas com eles Vai ter certeza Que você pode me chamar Estarei aqui Certo Estou contando com você Então Tissimug-san E eu agora Somos um casal perfeito Eu gostei do som disso Que porcaria Amanheceu Só do que eu precisava Que continuasse a noite Para fazer um side case E um Evento de amigo Que legal Esse foi o último Encontro La girlfriend Ali embaixo Está marcado 4 de 4 Já Esse foi o último encontro A última namorada Com 4 namoradas Agora eu tenho que administrar as 4 Nós temos a opção De sair com qualquer uma das 4 Agora para fazer minigames Com elas E é isso aí galera Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Se inscreve no canal Deem um like Não esquece de deixar um comentário Para dar aquela força E também tocar no sininho Para receber todos os vídeos Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto